É melhor ser alegre que ser triste Alegria é a melhor coisa que existe É assim como a luz no coração Essa música, esses versos do poeta Vinícius de Moraes me acompanham sempre Eu penso neles todos os dias Porque eu penso na alegria Aliás, como vocês já perceberam Pelo meu YouTube Eu vivo na alegria Vocês já observaram a alegria das pessoas? Os festejos de fim de ano, passagem de ano É um bom momento para observar a alegria das pessoas Aqui no Brasil, por causa do horário do verão No sul e no sudeste O ano novo começa uma hora antes do norte e nordeste Então, de repente, as pessoas todas no sul e sudeste Se abraçam, explodem em alegrias, em festejos Em momentos de emoção, sorrisos e tudo mais E logo depois aquilo para, aquilo cessa E uma hora depois é a vez do nordeste Explodem em emoções, alegrias, festejos, abraços, sorrisos Alegria, 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 alegria E aí fica parecendo que a alegria não tem a ver com o sentimento interior E sim com um relógio que marca a hora Agora é hora de ser alegre, pronto Então, repara Naquela região, de repente, uma explosão de alegria E poucos minutos depois, se você voltar àquele local As pessoas já estão indo embora Já voltaram ao tédio, à depressão Ao momento enfadonho Ao dia-a-dia, ao rame-rame Onde foi parar aquela explosão de alegria? Aquele momento, não é? O que aconteceu? A alegria é evolúvel Ela é um sentimento Ela é evolúvel como todos os outros sentimentos A gente pode estar alegre no minuto E estar triste no minuto seguinte Mas a permanência da alegria A alegria permanente é um dom Não passa pela euforia ou por explosões de gargalhadas apenas Alegria, como disse o poeta, é assim como a luz no coração Se você amanhece agradecendo a luz do dia E festeja todos os momentos da vida Este é o dom da alegria Ele está em você Ele permanece em você Ele está dentro de você sempre Ele não tem necessidade de um relógio Que determine Agora é hora de estar alegre Não precisa de um relógio Ou de um som como Plim, plim E aí todo mundo É, viva Não Cada um de nós Temos os nossos dons Pendores na vida Nenhum deles é mais importante do que o outro São dons que nós temos Portanto Vamos descobri-los E se já o conhecemos Vamos usá-los mais e mais Em benefício nosso e do próximo A grande Bibi Ferreira certa vez me disse Bem-vindo Eu invejo você Você agradece a vida Eu agradeço a Bibi Porque ela pode não ter o dom da alegria Que ela admira em mim Mas Ela tem o dom da interpretação Que eu admiro nela Procure o seu dom E se ele for o dom da alegria Saia por aí Distribuindo graça Dando de graça O que de graça você recebeu Tornando as pessoas E o mundo mais alegre E enfrentando as tristezas E as mazelas Do dia a dia Permitindo que as pessoas Se consolem Na sua alegria O que de graça você